Meus amores, os meus convidados de hoje é o Serginho Hans-Jakob, nascido em Nova Iorque. Ele é Brasil e estadunense. Acho que é isso que fala, é, Serginho? Acho que é, né? Estadunidense, alguma coisa assim. Estadunidense. Não adianta, é o cabeção. Você está preparado para o resto da sua vida você passar na rua e o povo gritando cabeção? Ah, para mim é motivo de honra, assim, ser lembrado até hoje por esse personagem, né? Sinônimo de sucesso, exatamente. Sinônimo de sucesso de um trabalho que você fez e que te eternizou. E isso é raro e é para poucos. Serginho, primeiro, obrigado por estar aqui. E, do lado dele, o meu amigo Sandro. O Sandro Barros é terapeuta. É um cara que tem uma história de vida, de superação incrível e que hoje ele ajuda outras pessoas que também lutam contra a adicção. E nós vamos falar disso aqui hoje. Serginho, quando que você começou na Malhação? Ah, eu comecei na Malhação com 15 para 16 anos, né? Foi o diretor Marcos Paulo que me colocou lá, ele era o diretor de núcleo, eu já conhecia ele de uma outra novela. Ah, foi o Marcos que te colocou na primeira Malhação? O Marcos que te descobriu? Foi, o Marcos Paulo que... Na verdade, assim, eu entrei na Malhação por causa da produtora de elenco, que era a Cissa Castelo. Eu tinha feito uma participação num seriado chamado Mulher, que era médico e tal. Aí lembraram de mim porque o personagem tinha uma cena que ele estava na geladeira com um headphone e ele não escutava alguém falar com ele. E aí, como o Cabeção é portador de deficiência especial, ele é portador de necessidade especial, ele era meio surdo, né? Então lembraram de mim para esse personagem. Aí eu entrei na Malhação com 15 para 16 anos e foi isso, em abril de 2000. Agora você nasceu em Nova York e aí os pais vieram morar aqui, é isso, Serginho? É, na verdade, é porque a minha mãe, ela tinha uma história lá com Nova York, com os Estados Unidos, né? Ela tinha o green card na época e aí ela preferiu... Eu acabei nascendo por lá, mas eu não tenho, assim, parentes americanos. Ah, tá! Serginho deu a sorte de nascer nos Estados Unidos. Você, então, você... Eu e a minha irmã, a minha irmã também. A minha irmã nasceu sete anos depois de mim e nasceu em Manhattan. Eu nasci em Queens, sou suburbano. Olha, suburbano de Nova York, tá tudo certo. Agora, a pergunta que não quer calar. Se você é um cidadão dos Estados Unidos, você tem dupla cidadania, que raios você faz nesse país, Serginho? Pois é, então, o meu inglês não é muito fluente, né, cara? Eu tenho medo, assim, eu sou... Ainda não consegui me desvencilhar totalmente da minha família, né, cara? Não tive coragem ainda de ter uma vida lá, mas eu tô pensando em fazer isso num futuro próximo, assim, não sei, né? As coisas também estão fluindo por aqui, mas é uma coisa se pensar mesmo. Eu já tô com quase 40 anos, né? E, com certeza, se eu não pensar em fazer isso logo, posso me arrepender no futuro, né? Agora, Sérgio, a gente acompanha... Eu oro a cada dia e acompanho muito tua história também, tua recuperação, principalmente através do Sandro. Eu espero que, daqui a pouco, a gente possa dizer o Sérgio tá no caminho do Fábio Assunção, que a gente viu sofrendo tanto, um entra e sai e uma exposição, e as pessoas são cruéis, e o Fábio lutando contra a dependência química dele também, e hoje fazendo faculdade, hoje com uma vida tranquila, e, de fato, conseguindo, pela primeira vez na vida, manter a sobriedade, né, Sérgio? Sobriedade, isso é isso. A sobriedade, e eu espero que, em breve, você volte aqui e fale, Antônia, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então, dessa última vez, dessa internação, quantos meses você ficou, Sérgio? Foram dez meses e meio. Meu Deus! É. Eu era pra ter ficado um ano, né? Só que aí eu consegui, minha mãe acabou me perdoando, conversou lá com o pessoal da promotoria, porque, dessa vez, o meu caso foi parar até no Ministério Público, né? Porque, como eu fiz uma live ameaçando o meu pai... Pois é. Isso que eu quero te perguntar, Sérgio. Sérgio, você tem uma droga específica que é a que você tem adicção por ela? Ou você usava todas as drogas? Não, a minha substância de preferência sempre foi a maconha. Mas aí eu tentei me reinventar através da cocaína, né? Eu queria deixar de ser aquele personagem infantil, né? Eu sempre tive déficit de atenção, sempre fui, assim, problemas de concentração, nunca... Sempre fui hiperativo, dificuldade de ficar parado, fazendo uma atividade. Isso na infância. Então, aí eu experimentei cocaína cedo, mas fiquei com muito medo de me viciar. Só lá pros 20, 21 anos que eu queria me reinventar, não queria mais ser lembrado como cabeção, queria fazer outros personagens mais sérios, mais conflituosos. E eu, em vez de procurar essa mudança numa terapia, numa analista, num psicólogo, eu acabei preferindo usar uma substância ilícita, né? Carmática, que já destruiu tantas famílias. E te viciou. É, e acabou virando uma muleta, né? Acabou alterando a minha mente, meu humor. Quando que a droga entrou na tua vida? A maconha? E de forma despretensiosa, e você foi achando que estava tudo bem. É, foi mais ou menos com 15 anos, mais ou menos. Que até essa idade, eu sempre fui um garotão, eu sempre fui um adolescente, assim, que eu tinha um pequeno desvio de caráter, eu estava começando a ter alguns desvios de conduta, lá com meus 14, 15 anos. É, eu estava começando a cometer pequenos delícias, sabe aquela coisa da liberdade, da adolescência, pensar assim, que eu posso entrar numa loja aqui e subtrair alguma coisa, furtar. Eu comecei a pensar, assim, ter esses devaneios, assim, maliciosos, né? Comecei a... Também comecei a ter, assim, uma fixação por depredação do patrimônio público. Eu gostava muito de pichação, de fazer grafites, assim, na rua, sem ter licença, né? Eu era meio aficionado por isso. E foi quando eu comecei a... Transgredir, né? É a coisa da transgressão. Eu sou transgressor. Da rebeldia, da narcismo. Eu não sou uma transgressão bovinho, eu sou um transgressor. Devia ser isso que passava na cabeça. É, só que aí, quando eu comecei a fumar a maconha mais regularmente, eu comecei a questionar, assim, algumas paixões que eu tinha, algumas crenças. Comecei a conseguir me observar mais de fora, assim, de um ponto de vista mais distante. E comecei a parar de sofrer por algumas paixões platônicas, algumas frustrações no âmbito social, até mesmo profissional mesmo, algumas insucessos que eu tive na minha infância, adolescência, que eu tento essa carreira de ator desde criança, né? Eu comecei a questionar e duvidar tudo. Então, foi um despertar xamânico que eu até considero positivo. Só que o problema é que eu comecei a usar demais essa muleta, né? Virou uma dependência química mesmo. E até quando eu entrei para a Malhação, eu gravava muito, né? Era um ritmo alucinante de gravação. Eu acordava cedo para ir para o colégio, seis e meia da manhã, e aí chegava no Projac, nos estúdios Globo, mais ou menos, né? Meio dia. Ficava lá até oito horas da noite e voltava para casa nos dias de folga. Ao invés de eu ir praticar um bodyboard, jogar um futebol ali na praia, eu ficava só nessa de ouvir música e fazer uso da substância, da cannabis. Então, acabou que prejudicou muito a formação cerebral minha, porque eu era adolescente, né? Então, você sabe que a maconha, ela causa predisposições à esquizofrenia, né? E eu até pensava assim, ah, vai ser bom para mim, porque os artistas geniais, eles são um pouco loucos, né? Só que é um risco, né? Que eu corri, que eu tentei correr, que eu me arrisquei, até me arrependo disso, para tentar ser mais assim, um ator mais genial, eu fui por esse caminho torto, né? Um caminho equivocado, né? É interessante que a cocaína destrói o império, a maconha não te deixa construir um, né? Então, a maconha dá essa preguiça mental e dá esses achismos que ele falou também, né? É muito bom, é muito comum, é muito comum. Olha, eu estou muito feliz de ouvir isso. 30 dias que ele está sóbrio na sociedade. Isso quer dizer o quê? Ele está andando tranquilo, ele está tendo a liberdade de usar, mas ele está conseguindo se manter sóbrio. Isso, isso. E está sóbrio mesmo. Se alguém duvidar aí, ele faz exame toxicológico, ele está com outra maneira de viver, né? Ele adquiriu uma nova maneira de viver. Vai para o futebol, ele vai para a palestra espiritual, vai no grupo de N.A., está com a mente aberta, está com boa vontade, está sendo uma pessoa que está incentivando os outros a ficar sóbrio. Fala na Lagoa lá, como que foi eu e você andando na Lagoa lá, você encontrou com um amigo de infância. Fala o que ele falou para você. Pois é, o João Paulo, que era um amigo meu, que jogava futebol de areia ali no Posto 4, na Constante Ramos. Ele ficou muito feliz em me rever. Eu nem sabia que ele tinha esse problema com dependência química também. Ele tem até tatuado, mente aberta, boa vontade, humildade. E ele falou, cara, tem muita gente que está voltando a frequentar as salas de grupos de muita ajuda, de narcóticos anônimos, por conta das suas aparições em lives, em podcasts, falando de recuperação, de uma nova maneira de viver, de princípios espirituais. E eu fico muito feliz de estar influenciando positivamente essa galera, a continuar tomando conta, sendo responsável pela recuperação. A gente vem aqui com uma missão. E a gente passa pelo que a gente tem que passar. E é isso que você falou. Você falou uma coisa muito importante. Fazer do limão uma limonada. E querer é poder. Está tudo aqui na nossa cabeça. Esquece o que o outro acha ao teu respeito. É importante o que você acha ao teu respeito. E você é capaz de qualquer coisa. Você é capaz de voltar e se arrebentar. Assim como é o mesmo poder que você tem de superar e ser um novo cara e botar para quebrar, porque você é talentoso. Você sabe disso. E esse não é um mérito só seu. E falar em talento, você fez também outro trabalho com o Marcos Paulo. Depois disso, você fez uma novela com ele. Não fez? Não. Antes da Malhação foi Meu Bem Querer. Foi antes da Malhação. Depois ele te chamou para Malhação. Porque foi a produtora de elenco, não. O diretor que fala, quero ou não quero. A produtora de elenco só apresenta quem ela acha que deveria fazer. Devo muito ao Saldoso, Marcos Paulo. E tinha, sim, um apreço por você. E saiba que, se hoje estivesse vivo, estaria te apoiando. Falar em apoio, eu vi em algum lugar uma matéria que a frase do Bruno Galhaço foi. Ele te ofereceu apoio. Ele veio na rede e te ofereceu apoio. E disse a frase. Ninguém vai largar a sua mão. O que, na prática, o Bruno fez por você? Então, o Bruno gravou esse vídeo aí que foi muito motivacional para mim, né, cara? Porque é um cara que eu sempre admirei muito. Ele, na vida pessoal dele, sempre admirei as... Como é que se diz? As manobras sociais que ele fazia. Sempre aprendi muito com ele. E não só o talento dele como ator mesmo. A realização dos ofícios dele, as cenas que ele fazia. Eu sempre... E além de ser um cara que eu acho muito bonito, muito talentoso, muito inteligente. E a mãe dele sempre teve um carinho especial por mim. Sempre me deu bons conselhos. Sempre foi amiga da minha mãe. Ela já até me arrumou alguns trabalhos. Eu já cheguei a substituir ele numa peça de teatro, né? Que ele estava fazendo um outro trabalho. Então, assim, já me proporcionaram muitas coisas boas, né? Essa amizade com a Lúcia, com o Bruno, no passado. E eu fiquei muito feliz mesmo. Tinha momentos que eu estava, assim, meio desiludido, assim, lá no tratamento, me sentindo um pouco esquecido. Eu lembrava desse vídeo. E lembrava que, quanto mais eu suportasse ficar lá, por mais tedioso, que às vezes eu não conseguisse aproveitar meu tempo da melhor forma, produtivamente falando. Mas eu fazia aquela oração, aquela fé, pensando que as pessoas iam... Essas palavras ficaram eternas no meu coração. Que eles não iam largar a minha mão. E realmente não largaram. Estou me sentindo muito acolhido. Às vezes a gente precisa sair também do âmbito só da palavra e fazer alguma coisa na prática. Sérgio, quando você se viu, quando você ficou sóbrio, quando passou a tua doideira e você se viu ameaçando o teu pai porque você queria dinheiro para comprar mais droga. Você estava ao vivo? Você estava gravando? Foi você mesmo que gravou aquilo? O que foi aquilo? Aquilo foi... Qual foi a sensação? Quando você sobra, viu aquilo e falou, meu Deus, o que eu fiz? Eu nem tenho coragem de assistir de novo, porque é muito vergonhoso. Eu estava sob efeito ali. Eu estava pedindo socorro, na verdade. Eu não queria usar mais. Eu estava querendo dinheiro primeiro para sair daquele apartamento ali, para ir para São Paulo. Eu queria encontrar com outros amigos meus que nem usam. Eu queria sair dali. Eu já estava sofrendo muito, já tinha feito uso. Estava com a barra de ferro ali para me proteger de um eventual socorrista, algo que já estivesse... Na minha cabeça, já estava escondido dentro do apartamento, esperando só eu dar um vacilo para eles me grudarem, me levarem à força. Eu estava com esse medo, eu estava nessa paranoia. E... acabei falando palavras assim, como se eu estivesse ameaçando o meu pai de morte, né? Realmente, eu falei isso. Me arrependo muito, pegou muito mal, né? Eu paguei um preço por isso. Foram dez meses e meio da minha vida lá na clínica. E realmente, eu não tenho nem coragem de ver de novo essa live. Foi um momento de crise, de surto, devido às minhas carências, minhas frustrações. E... potencializado pelo uso de drogas. O processo terapêutico é um processo lento e doloroso. Então, a gente fala em várias questões, né? Vários prejuízos. Porque usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Então, ele perdeu muito tempo da vida dele, como eu também perdi. E não é só o prejuízo dos prejuízos, assim. É o prejuízo que você tem. O prejuízo do consumo de drogas e o prejuízo de você deixar de viver. porque eu fiquei 20 anos deixando de viver, né? Produzindo, com tempo de qualidade da família, trabalho, ganhando dinheiro. E mais os 20 anos de drogas e prejuízo. Então, ele está trabalhando esses prejuízos na terapia. Eu estou tendo uma atenção personalizada para ele, né? Viajo com ele, fui no SBT com ele, ganhou o primeiro trabalho lá. Está empregado. Está empregado, não está desempregado. Faz parte do elenco do SBT. E agora ele está trabalhando certas questões, alguns traumas, algumas fraturas emocionais. Como não viu o filho nascer porque estava internado, né? Também foi uma questão bem difícil para ele. O Carlos Ribeiro está perguntando aqui para o Serginho qual foi o gatilho para ele poder entrar nessa, se foi influência de amigos, ambiente artístico ou outro motivo. O Carlos, ele já falou, ele já falou, mas ele vai repetir aqui rapidinho para você qual foi o gatilho que deu início a isso tudo. É, foi um pouco de inclusão social, sim, né? Deu me espelhar em pessoas que já tinham tido experiência com substância, mas a partir de... Teve uma fase da malhação onde tinha uma galera mais descolada, que eu acabei também sendo influenciado, assim. Mas, lógico, ninguém nunca me aconselhou, nunca me sugeriu, eu tomei as decisões por mim mesmo, né? Eu fui teimoso, apesar de sempre ter sido passado para mim todos os males das substâncias, como é que a dependência química é terrível. Eu quis ser teimoso, eu achava que... Eu vi as vantagens do uso, né? Eu não vi as desvantagens, eu só comecei a entender as desvantagens espirituais, principalmente, depois de 2016 para cá, com as minhas longas internações. porque até então eu só era teimoso, eu só via as vantagens do uso, eu achava que eu batia de frente, eu queria ser um usuário bem-sucedido, e foi esse meu equívoco, né? Eu perdi muito tempo nessa. É muito importante o que ele falou agora, né? O prazer da droga fica tatuado na mente de quem usa, mas os prejuízos caem no esquecimento, entendeu, Antônio? Por isso que, ao você falar dos prejuízos, você relembra, olha no retrovisor e fala ó, essa droga me fez mal, não vou usar. Se ele não falar mais sobre isso, a tendência daqui a um tempo é achar que pode usar, entendeu? Por isso que eu achei meu caminho salvando, ajudando e resgatando. A dor tem muita intimidade com o nosso propósito. Então, como eu tive 20 anos de consumo de drogas, três overdose, tentei o suicídio, e hoje eu tenho essa história, que a minha história é a minha maior riqueza. riqueza. A pessoa olha e fala assim, pô, eu quero esse cara, que esse cara já passou por isso. Só entende lágrimas que ele já chorou. Numa dessa, eu tenho autoridade para resgatar a pessoa. Então, muitas vezes, a má filha chega para o pai e fala assim, eu não quero nenhum psiquiatra, eu não quero nenhum psicólogo, eu quero o Sandro. É ele que sabe o que eu estou sentindo, porque eu já vivi isso. Então, ele agora está até se animando aí, de repente, de virar terapeuta, de virar acompanhante. Muito bem, Sérgio. Agora, Sandro, uma observação aqui, gente, para vocês também, antes da gente encerrar. As pessoas que recorrem às drogas para se sentirem pertencentes ou para preencher algum vazio, essas pessoas, elas são tão especiais, mas tão especiais. Elas são tão do bem. Elas são tão pele de ovo, sabe? Elas são delicadas, elas têm uma visão diferenciada, são pessoas incapazes de fazer o mal a quem quer que seja na sua sobriedade. Eu falo isso com propriedade, por tantas pessoas que me cercam, que sofrem da adicção, por tantas pessoas. O meu filho tem esse problema com o álcool, que é muito... O Samuel é muito amado, ele é muito amparado, e a gente sabe que isso vem do avô, do pai, e dizem que é... Como é que fala o santo? Hereditário. Hereditário. Genético. Dizem que é genético e tal, mas é de uma... Eles sofrem, essas pessoas sofrem, essas pessoas estão tão do bem, sabe? Essas pessoas estão tão do bem. E aí, Adriana, você que está me perguntando do Fábio, se até onde eu sei o Fábio está sóbrio, está se recuperando, está firme e forte. E para falar que eu tive pouquíssimas vezes com o Fábio, mas o Fábio é uma pessoa tão... Você esteve com o Fábio a discussão já, Serginho? O Fábio é de um amor, o Fábio é tão carinhoso, o Fábio é tão... Seria legal, né? Seria legal encontrar um novo agora, né? Ele é todo bem, ele tem uma energia tão boa, sabe? Sem contar que ele é o mais bonito de todos os tempos, né? Eu admiro muito ele, eu não colhi pessoalmente. Ele é lindo! Arma o encontro dos dois aí. Mas até eu queria ter essa conversa com o Fábio, eu não tenho contato com o Fábio, já não vejo o Fábio há anos, e tive pouquíssimas vezes com ele, mas é uma pessoa que está vontade de se agarrar, de se abraçar. O Serginho é essa pessoa também. Todas as pessoas que têm adicção e que... Por exemplo, o Marcos, o Marcos Paulo tinha um problema seríssimo com o Alco. O Marcos era um doce, de pessoa, se fechava porque era tímido e as pessoas tinham medo porque achavam que ele era um cara muito sério. Ou era defesa, era autodefesa, o Marcos era carinhoso, era uma pele de ovo também, de uma sensibilidade absurda. E tantos outros amigos que eu conheço, eu já vi, já participei de momentos dolorosíssimos do Léo Dias, do Leonardo Antônio. A gente conheceu ele lá, não vou focalizando. Vocês conheceram ele? É. O Leonardo é uma pessoa que tira do corpo para dar para o outro. e tem essa dualidade, essa briga com ele, com a história da adicção. Mas só quem de fato conhece o Leonardo sabe o quanto ele sofre com isso, o quanto ele é um cara sofrido por tudo isso e que não gostaria de estar passando por tudo isso. E tantas outras pessoas. Então, quando vocês verem alguém dependente químico, seja lá qual for a vertente, se for o álcool, a cocaína, ou qualquer droga, pensem que vocês estão diante de uma pessoa do bem, de uma pessoa sensível e de uma pessoa que não suporta essa loucura que é o ser humano, essa loucura que é essa lei da sobrevivência, que é a competição, que as profissões exigem da gente, que os amigos que você acredita que você confia te decepcionam, são pessoas que não suportam serem decepcionadas. E elas têm dificuldade de pedir ajuda. Então, você que está aí do outro lado da tela, pede ajuda, é um ato de coragem, de sabedoria, se rende. A dependência química é a única luta que a gente vence quando a gente se rende. E até o Minotoro, vou mandar um beijo para ele aí, ele vai arrumar a academia para ele lutar duas vezes por semana. Ó, caraca, hein? Já pensou? Um dia acorda e fala agora eu vou para o Vale Tudo. Eu estou nessa. Eu sou bom de apanhar. Eu penso pelo cansaço. Não, senhor, você não é bom de apanhar, não. Você é bom de bater. Você é bom de bater. Você agora, você vai mudar de posição. Você não vai mais apanhar, você vai bater. Você vai bater no medo, você vai bater nas drogas, você vai bater no esmal, você vai bater... Chega de apanhar. Você está inseguro, você vai bater nas energias negativas e agora você mudou de posição. Chega de apanhar. Chega de apanhar. Hashtag chega de apanhar. Eu falei com o Minotoro, aí o Minotoro falou assim, claro que eu vou ajudar o Serginho, Sandro, ele quer ser profissional ou é só para ele brincar? Do jeito que o Sérgio tem essa cabeça dele de querer fazer as coisas e aí, como ele mesmo falou, eu estava me incomodando com aquilo, eu não queria só ser o cabeção, o bobinho da malhação, e aí eu queria ser músico, e aí eu queria ser transgressor. Meu amor, se isso aqui entrar Minotoro e Minotauro, anotem o que eu estou falando. Esse aqui subir no octógrafo, tomar o primeiro soco, ele vai querer dar o segundo e daqui a pouco vai estar lutando. É isso aí. Isso aqui daqui a pouco... É adrenalina. É adrenalina. Deixa eu falar. Ele está pintando o rock. Ah, imagina. Imagina o último. Lembra do rock? É a cena do rock. Imagina o último, gente. Olha lá. Gente, um beijo no coração de vocês. Obrigado. Amanhã tem mais. Serginho, que Deus te abençoe. Qualquer coisa grita. Beijo, Sandro. Agora eu vou ver se eles estão lá na sala e vou dar um beijo neles. A gente achou, gente. Olha, eu não guardo dinheiro, não vou guardar a segredo. A gente achou que ia dar para fazer aqui. E aí ficou a metade da minha cara e a metade da cara do Serginho. Foi uma cagada, monstro. Por isso que a gente atrasou. Essa conexão aqui é muito importante. Eu tenho certeza que essa live atravessou fronteiras aí. tem alguma família que está, nesse momento, se identificando com tudo que foi falado. Pode apesar. Então, parabéns pelo seu canal aí, que existe há tantos anos. E você é uma pessoa maravilhosa aí, está sempre com essa energia positiva. apesar das dificuldades, dos desafios, você está sempre aí com seus pequenos avançando. Parabéns. Beijão. Amém, amém. Tchau, gente. Tchau, meus amores. Até amanhã. Beijo. Beijo. Obrigada. De nada. Ó, peraí. Antes de encerrar, Serginho, qual é a tua rede social? E, Sandro, tem gente aqui perguntando que quer te contactar. Você está lascado, Sandro. Refaça a turma. A minha é Terapeuta Sandro Barros. Tem o canal do YouTube Terapeuta Sandro Barros. Tem o Instagram Arroba Terapeuta Sandro Barros. E tem o TikTok Terapeuta Sandro Barros. E tudo é Terapeuta Sandro Barros. Meu Deus. Está até no TikTok. Tudo é Terapeuta Sandro Barros. Você, Serginho. Ó, o meu é Serginho, no diminutivo, Rondi Jacob. Tudo junto. E tem o do meu empresário, meu parceiro musical, que é o Dino Boyer. B-O-Y-E-R. Tudo junto. Dino Boyer. Dino Boyer. B-O-I-E-R. B-O-Y-E-R. Dino Boyer. Dino Boyer. Você, Serginho, Rondi Jacob. Bota no Google. Bota assim, ó. Sérgio Rondi Jacob. Rondi Jacob. H. Começa com H. Rondi. O D é mudo, né? É, o meu está no diminutivo. É Serginho Rondi Jacob. Mas aí vocês acham fácil. Na hora que botar o Serginho Rondi já, aí já entra o ele que é bem ligado. Agora deixa eu te falar, Serginho. O seu Instagram não está podendo te marcar, tá? É. Infelizmente. Eu não estou conseguindo viabilizar isso. A gente está... É. Ué. Então. Mas estão conseguindo te seguir, então, né? Não, acho que fica lá. Estou conseguindo, sim. Estou conseguindo. Então tá bom. É. Tem como ver isso. Ó. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Beijo, Antônia. Valeu. Obrigado. Beijo, galera. Tchau, tchau.